É uma avaliação boa, é uma avaliação de quem está junto do governo tentando buscar as soluções, as soluções não são fáceis, ajuste fiscal sempre significa arrocho, significa aumento de impostos, significa corte de investimentos, mas também entendo que é necessário, eu não sou daqueles que não veem como necessário esse ajuste. Ele é, talvez a gente possa discutir a forma de como fazê-lo, aonde pode buscar mais recursos e aonde não deve se apertar mais. Eu entendo que essa é a questão, é a forma de fazer, que é necessário, o meu entendimento é necessário e nós temos que trabalhar aqui dentro do Congresso para prová-lo da melhor maneira possível dentro da discussão política e não só da vontade e da necessidade do governo federal.